Cantor e compositor autodidata, o cearense Fernando Crateus representa a autêntica música nordestina e brasileira. Trilhando por vários estilos, já se apresentou ao lado de grandes artistas nacionais e já esteve em vários países mostrando a sua musicalidade. Aqui no Reinvente-se, ele apresentou o show Cantando em Casa, trazendo o repertório, além de clássicos da MPB, músicas de sua autoria. Confira! Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na baranda, molhando a roseira pra desabrochar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Oh 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 E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Olá gente Para quem me conhece ainda sou Fernando Frateruiz Iniciando aqui a nossa live Reinvente-se pela FUNCAP Esse projeto maravilhoso que o pessoal está fazendo aí com os músicos Com os artistas aqui do Estado de Sartipa Aproveitar logo o ensejo aqui para agradecer Conceição Vieira A todo o pessoal da produção A Jade Jaci O meu querido Fabrício Milton Insoma Todo o pessoal aí que está trabalhando nessa produção maravilhosa E dá continuismo aqui Cantar agora a segunda música Essa primeira música foi uma música linda que eu cantei aí Te desejo vida E é isso que eu estou aqui para fazer Desejo a vida a todos vocês De Flávia Wenceslau E agora eu vou cantar uma minha, tá ok? Tem um nomezinho Jardim do meu desejo Que diz assim É natural Que a gente se unha Tanto a saudade Quem veste o amor vai muito além da eternidade Da amizade, do mistério, do prazer De ser feliz De se abraçar E de beijar a quem nos ama De respirar teu cheiro em nossa cama É desse amor que ninguém pode se esquecer É natural Que a gente sinta Tanta saudade Quem veste o amor vai muito além da eternidade Da amizade, do mistério, do prazer De ser feliz De te abraçar De te amar e de roubar teu beijo E te dizer Se te iludir Que o nosso amor é do jardim do meu desejo Que o nosso amor vai muito além da eternidade Que o nosso amor vai muito além da eternidade Quem veste o amor vai muito além da eternidade Da amizade, do mistério, do prazer De ser feliz De ser feliz De se abraçar E beijar a quem nos ama De respirar teu cheiro em nossa cama É desse amor que ninguém pode se esquecer É natural Que a gente sinta Tanta saudade Quem veste o amor vai muito além da eternidade Da amizade, do mistério, do prazer De ser feliz De se abraçar E beijar a quem nos ama De respirar teu cheiro em mim Em nossa cama É desse amor que ninguém pode se esquecer De ser feliz De te abraçar De amar e de roubar teu beijo E te dizer Se te iludir Que o nosso amor é do jardim do meu desejo De ser feliz De te abraçar De amar e de roubar teu beijo E te dizer Se te iludir Que o nosso amor é do jardim do meu desejo E o nosso amor é do jardim do meu desejo Para continuarmos aqui Quero tomar uma música Pantaneira para vocês Uma música de Almi Sater E Renato Teixeira De uns belos compositores Da nossa música popular brasileira Que tiveram essa graça divina De um lindo encontro Resistar Essa letra linda Que diz assim Tocando em frente Tocando devagar Porque já tive pressa Eu levei esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas E as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa Eu levei esse sorriso O que já sonhei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz De ser feliz De ser feliz O reivente se chegou ao final Mas a gente se encontra No próximo programa A Peripê Cultura Educação E Sérgio Panidade Até lá E Sérgio Panidade E Sérgio Pan cake E Sérgio Pan E Sérgio Pan E Sérgio Pan Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma